Até parece que estamos nos idos anteriores à Lei Áurea, que libertou os escravos em 1888. Inadmissível constatar que, segundo um levantamento do Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, Goiás foi a unidade da federação com mais trabalhadores encontrados em situação análoga à escravidão. Isso nos três primeiros meses do ano. O segundo estado na lista foi Rio Grande do Sul, em terceiro aparece em Minas Gerais. Os telespectadores devem perguntar como isso ainda é possível em pleno século XXI, momento em que a tecnologia se presta a denúncias imediatas. Olho no olho, a escravidão ainda acontece unindo ganância, a ausência total de humanidade, dos exploradores, com a ignorância básica dos escravizados. Denuncie, urge denunciar, permitindo punir com rigor. Gente ordinária que faz isso não merece atuar no estado de Goiás. Ou no Brasil, merece cadeia.